Ansiedade, ansiedade é o que sente muita gente Eu também fico ansioso, não sou muito diferente Situações do dia a dia que não estão para acontecer Deixa-me muito inquieto e com receio de as viver Mas os pais já me ensinaram, não viver na incerteza E qualquer nova experiência, pode ter muita beleza Também tenho uma certeza, se algo mal se revelar Eles estão sempre comigo, me juram a superar Sei que tudo vai passar, sei que tudo vai passar Yeah